E aí pessoal que me assiste, tudo bem? Pô, estou aqui ao ar livre porque é um lugar melhor pra gravar, não tem muita interferência de casa, se bem que um som aberto assim. Eu quero falar sobre a viagem de Curitiba, e continuando, eu fui num restaurante chamado Coco Bambu, que eu estava querendo há muito tempo ir, que ele é do Nordeste, eu não sei se ele é de Fortaleza, se ele é de Maceió, eu sei que ele é do Nordeste. E tem aqui em São Paulo, em alguns lugares, uns shoppings, tem em Ribeirão Preto, mas eu deixei pra ir em Curitiba porque é um restaurante caro, você não pode ir lá todo dia, né? Então assim, eu vou narrar um episódio, porque na hora eu gravei, mas não gravei essa parte da falha da GAF. É o seguinte, tinha um menu lá, aliás, assim, se você chega sem saber o que você vai comer, você fica 30 minutos só pra escolher o cardápio, é igual escolher filme e Netflix, cara. Você fica quase uma hora testando, olhando e vendo, e ninguém te dá uma ajuda. Mas até aí tudo bem. E aí eu queria a lagosta, só que não tinha porção individual. A lagosta, ela serve três pessoas e custa 260 reais. Estávamos eu e um amigo. E ele não queria comer lagosta, ele queria comer camarão, queria comer outra coisa. Enfim, acabamos pedindo um menu de entrada, que foi um escondidinho. Ele pediu um escondidinho de bacalhau e eu pedi um escondidinho de camarão. Beleza. Veio naquela ramequinha, individual, beleza. Na hora que foi servir, o garçom colocou assim, eu falei assim, esse daqui é o meu, não é? Porque escondidinho você não vê, ele está escondido, né? Você só vê o gratinado. Aí o garçom falou na minha cara, eu não sei qual que é, o que você pediu? Eu falei, como assim? Eu pedi o de camarão e ele pediu o de bacalhau. E ele falou, ixi, eu não sei qual que é agora. E aí vieram mais três garçons do lado. Ficaram todos assim, pô meu, você não sabe qual que é? E eu fiquei quieto, eu e meu amigo só olhando. E ele falou assim, poxa, eu não sei qual que é. Aí começou a ficar vermelho de vergonha, aí eu fiquei com uma vergonha alheia. Mas eu fiquei quieto, para mim tudo bem, eu poderia experimentar e ver se não fosse. Eu dava para o meu amigo, ele voltava e me dava o dele. E aí ele falou assim, poxa, eu não sei o que fazer. E o Métri veio, cara. Pô, o Métri tem que saber o que acontece lá, né? Não sei se ele era gerente, se era o Métri. Bom, mas enfim, aí ele falou, eu vou ter que abrir. Aí ele pegou uma colher, um garfo e espetou meu escondidinho e foi puxando assim. Ele falou, ó, isso aqui é camarão. Quer dizer, já me deu todo ferrado o negócio, né? Porque o legal do escondidinho é você puxar, né? Aí ele veio pedir desculpas, ele disse que ele era novo lá e que não sabia. Então, mas o certo é assim, não sabe, leva de volta para a cozinha, pergunta para quem sabe e traz. Porque é um restaurante muito caro, considerado assim, elite, né? E não é barato, pessoal. É um restaurante caríssimo. O cardápio é desse tamanho, é um calhamaço. Você fica passando os menus lá e não sabe o que escolher. Bom, mas enfim, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa parte, tá bom? Foi assim, eu queria só deixar esse registrado. Bom, eu pedi escondidinho de camarão, meu amigo escondidinho de bacalhau. Nós pedimos, prato principal, carne seca, desfiada com cebola e veio um creme de batata doce. Só que a batata doce veio com uma placa desse tamanho, de caramelo. Esquisito aquela comida. E um arroz. Eu achei que o arroz tivesse uma cara de risoto, aquele arroz molhadinho. Mas veio um arroz assim, sabe aquele arroz liofilizado, que você cozinha ele dentro do saquinho? Então assim, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, sabe? Você vai num restaurante desses, que o forte é o fruto do mar, e você come carne seca, né? Mas tudo bem, como ele é do Nordeste, a comida estava boa, tudo, mas... E a conta, acho que deu R$250, vocês vão ver aí no vídeo. Espero que vocês gostem, deixem o like do vídeo, compartilhem e até a próxima. Obrigado. Bom, eu pedi um escondidinho de camarão. E pra minha surpresa, veio o escondidinho de camarão. Não, ele pediu um escondidinho de bacalhão. Só que tá bem escondidinho esse bacalhão. Marcos, não faça misturando. Como chama isso? A caipirinha de lima. A caipirinha de lima. Esse copinho aí é chamado quenga. Quenga? Quenguinha. Isso aqui é uma quenga, segundo ele ali, a quenguinha, simpática. E aqui é um negrone. Qual que é o... é... campari? O que mais tem aqui? Não sei. Bom, puxem aí, negrone. E agora tá chegando a comida. E é bem simpático aqui. Obrigado. Essa é a carne de sol, desfiada, com banana. Isso aqui nem imagino que seja. Esqueci o nome. E o arroz. Essas são as... Quero que eu sirva. Ah. É bom. Seria melhor se não tivesse tanta cebola. Ah, mas nessa daí combina, hein? Eu também não sou muito foda, não. Mas aí acho que tá bom. Esse creme é o quê? É açúcar queimada. Ah. Mas é aqui, o que que é? É um purê de batata. Ah, legal. Da próxima eu peço a lagosta. Você tomou o apetite? Você tomou o apetite? Tomou pra vir no sapato? Obrigado. Você tá? É isso aí, gente. Vamos experimentar agora e ver se é bom. Nossa, que grande. Nossa, bonita. Vamos ver se tem que ficar ficando. Cocada. Quente com uma bola de sorvete. Dizem que é o carro-chefe daqui. Vamos experimentar. Pessoal, vou aproveitar aqui o bom bocado. Dizem que é o carro-chefe daqui.